Bora aí pessoal, bora aí, vamos manter o foco sem brincadeirinha, por favor, leva a sério. Tô plantando a C4, guys, se protejam. Mano do céu, isso aqui só pode ser um sonho. Tá safe, guys, vamos rapilar isso aqui. Ferrou, todos parados agora. Vocês não precisam disso pra conseguir skins. Presta atenção aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha. Vocês não podem perder essa oportunidade. Garanta sua vaga entrando no grupo clicando no primeiro link da descrição. Durante muitos anos, todos vocês acreditavam que colecionadores, streamers e youtubers acumulavam skins de CS comprando sem parar simplesmente por amor ao jogo. Ou então, por admirar as skins, hype, status, coisa do gênero. Porém, vai aí uma novidade. Assim como em alguns países, pessoas compram carros e casas para deduzir de seus impostos e por isso vocês veem tantos influencers, muito ricos, trocando de carro toda hora. Eu pego um SUV brabo, uma Urus, por quê? Os dois é botar no imposto, né? Gasto de empresa, bufo. Já bate no meu imposto no final do ano. E o que acontece? Na Califórnia, eu pago a taxa, o imposto estadual. Fiscalmente, eu moro na Flórida. Eu moro na Flórida. Então, parei de pagar o imposto de lá. Aquele imposto que eu pagaria na Califórnia, eu tô deduzindo do meu financiamento da casa. A casa sai de graça, cara. Aqui no Brasil, nós não conseguimos fazer o mesmo com as skins. Contudo, é pra fazer algo muito mais legal, muito mais interessante, muito mais excessivo, muito mais democrático. Afinal, não é todo mundo que tá preocupado com casa ou carro nos estates. Há um segredo não revelado e utilizado há anos por vários influenciadores e colecionadores do mundo, que te faz ganhar muito dinheiro e multiplicar seu patrimônio em pouco tempo utilizando das skins. Inclusive, o maior youtuber de CS do mundo, o Anomaly, ele se dedica mais a isso do que propriamente gravar vídeos. Mas isso precisa deixar de ser um segredo. Muitas pessoas que não queriam que isso fosse ao público, provavelmente irão se revoltar e me odiar por isso. Mas não tem problema. Chegou a hora de vocês viverem de skins. Isso não pode ser mais um hobby, uma diversão, um gasto. Há pelo menos sete anos, eu dedico boa parte da minha vida às skins de CS. Já tive não só o inventário mais caro do Brasil, como também do continente. E conectei com pessoas que jamais imaginei para negociar algum dos itens mais exclusivos do mundo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. O cachorro 337 tem um inventário avaliado em 1 milhão e 700 mil reais em skins de CS. Que é o mais caro que você tem? Mano, eu tenho... Mais valiosa. Durante todo esse tempo, eu fiz questão de compartilhar o máximo de conhecimento possível para todos aqueles que assistem o canal. Só que tem mais, muito mais. E chegou a hora de darmos o próximo passo. E ó, eu separei duas facas para dois de vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentarem o código final do seu trade link e um quarto requisito que eu vou contar no final do vídeo. Mas ó, já adianto. Não vai ter que depostar nada em lugar nenhum, não vai ter que utilizar o cupom dog, é algo 100% grátis. Duas facas para dois de vocês. Decidi me juntar a maior trader de skins de CS desse país. Literalmente, o cara que mais entende desse mercado. E depois de meses trabalhando em silêncio, finalmente chegou a hora de anunciar que com certeza será o maior projeto relacionado a skins de CS no mundo. Já pensou em um lugar que você terá acesso diário aos maiores traders do Brasil? Terá acesso a ferramentas exclusivas que não só te darão muito mais segurança, como também irão te auxiliar a fazer suas skins um negócio profissional e lucrativo. Acessar as mentes por trás de negociações de milhares de dólares, aprender através de um treinamento completo do zero ao avançado e como dominar totalmente o mercado de skins. Você vai ter a chance de criar uma nova renda em real ou dólar. Basicamente, você vai conhecer o mundo secreto para comprar skins mais baratas e em uma semana vender mais caro na gringa. Tudo o que você precisa para se tornar um especialista em skins de CS e fazer disso algo rentável. Algo que irá mudar a sua vida, exatamente como mudou a minha e de várias outras pessoas pelo mundo. Eu sei que você ama esse jogo, eu sei que você gosta de skins, mas que provavelmente não aguenta mais amigos, familiares, enfim, pessoas te criticando, te julgando, às vezes até, mano, te ofendendo porque você está gastando dinheiro com um joguinho. Não tem problema nenhum você gastar dinheiro com skins. O problema é você fazer isso da maneira errada. Eu tenho certeza que 99% de vocês estão fazendo isso. Chega, de uma vez por todas, ser feito de trouxa, sendo passado para trás por pessoas que, de fato, entendem o assunto, mas usam esse conhecimento não para o mal, mas também não querem compartilhar, porque vocês sabendo disso, ela deixa de lucrar em cima de você. Tacou? E eu sei, eu sei que nos últimos anos o mundo educacional digital foi sujo por pessoas de má fé, cujo único objetivo delas foi ganhar dinheiro vendendo falsas promessas a pessoas humildes, mas muito sonhadoras. Não é possível, e aqui vai uma crítica explícita aí, quem entendeu, entendeu? Que alguém acredite que vai pagar para entrar num grupo onde vão te dar sinais da melhor hora de apostar no tigrinho. Isso não existe. Não é possível que há pessoas gastando dinheiro com a promessa de que irão aprender a roubar cassinos. Inclusive, já adiantando aqui, não há nada relacionado a cassino nesse projeto. Zero. No começo do ano, vocês tiveram a chance de participar do Vivendo de CS. Muitos deixaram essa oportunidade passar e se arrependeram. Quem confiou em mim naquela app que entrou teve a chance de mudar de vida aprendendo do básico ao avançado, edição de vídeo, design, web design, motion design, fora todas as aulas de métricas que foram responsáveis por lançar youtubers que vocês assistem e possivelmente não sabem que veio do Vivendo de CS. Uma comunidade gigantesca foi formada e hoje muitos mudaram de vida graças ao jogo. Vocês sabem quem são eles. Busquem na internet por Vivendo de CS. Vejo o feedback dos alunos, vejo o que eles falam sobre. De frente de 90% dos treinamentos que são vendidos por aí, o Vivendo de CS tem 99% de aprovação, avaliação 4.9, sendo a nota máxima 5 e nenhuma citação no reclame aqui. Sabe por quê? Simplesmente porque eu me preocupei em criar algo para vocês que realmente fosse capaz de mudar uma vida. Algo que agregasse sua caminhada. Além disso, sempre teve coisa nova chegando. Então, mais treinamentos com os maiores especialistas de cada área no Brasil, pessoas que inclusive trabalham nesse canal, trabalham na gringa. Eu sempre forneci material novo para eles, mesmo meses depois que eles já terem entrado na comunidade. Eu de verdade não sei quando vocês terão a oportunidade de entrar no Vivendo de CS novamente. É bem possível, inclusive, que essa oportunidade nunca mais apareça. Isso não é uma novidade. Eu sempre deixei isso muito claro. Porém, o Vivendo de Skins está aí e eu de verdade não acho que você deve deixar essa oportunidade passar. Se você ama o Counter-Strike, se você ama as skins e quer que isso deixe de ser apenas um hobby, não perca essa chance, cara. É única e você não pode, mais uma vez, sofrer pela dor do arrependimento. E o que eu mais vi de um ano para cá, foram inscritos e arrependidos de não entrarem para o Vivendo de CS. Até hoje, no Instagram, no Twitter, no e-mail, nos comentários dos vídeos, vocês veem, pessoas imploram para eu abrir as portas do Vivendo de CS mais uma vez. Infelizmente isso não vai acontecer, mas tem uma outra porta do lado. Essa está abertíssima, mas a fila é grande e não há espaço para todo mundo. Não corra. Não é só um curso, não é só um grupo. Nos próximos dias, vocês saberão mais sobre esse projeto que é literalmente o maior envolvendo skins de CS da história. Depois de anos e anos que vocês pediram, literalmente algo que, mano, vai agregar muito à comunidade. Vai literalmente revolucionar. Depois do Vivendo de Skins, o cenário brasileiro não será mais o mesmo. E aí você tem a oportunidade de fazer parte de dois grupos. Os que decidiram fazer parte do Vivendo de Skins e os que decidiram deixar essa oportunidade passar. E assim, eu não quero que isso soe agressivo, mas é um fato. O lado que não entrar, querendo ou não, se joga CS, se gosta de skins, indiretamente vai acabar servindo o lado que entrou. Bem, o que eu recomendo é que vocês se apressem para garantir a sua vaga. Eu não sei, mano, em que momento a porta vai fechar. Há um limite de vagas, então vá até o link da descrição. O primeiro link da descrição, na verdade, é o único link da descrição. Faça o seu cadastro, entre no grupo do WhatsApp, faça isso enquanto há tempo. Lá a gente vai conversar, vou tirar dúvidas, vai ter sorteio de skins. Assim como da última vez, eu estou preparando algo muito grande. Muito maior, inclusive, do que o último. Para premiar os primeiros integrantes desse projeto, então corra. Mais informações sobre esse projeto, aulas exclusivas e muito mais. Entrem no grupo. Vocês precisam confiar em mim, não tem motivo para eu estar metendo um louco desse. E não se esqueçam de deixar o like do vídeo, se inscrever no canal e comentar o código final do trade link. Dois de vocês receberam duas facas. De graça, cachorro, sem ter que usar o seu cupom em lugar nenhum. De graça. Se você entrou em algum grupo, comenta aqui no vídeo o seu nome e do lado o código final do seu trade link. Dois de vocês que entraram no grupo e comentaram no vídeo vão receber uma faquinha a cada. De graça, faca, sem ter que usar o seu cupom em lugar nenhum, só de cadastrar, entrar no grupo e comentar. Sim, exatamente isso. Eu quase nunca faço um sorteio desse tipo, então aproveitem. E é isso. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, cachorro, 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.